E salve galera, salve dinossauros, beleza? Eu sou o Neo Play, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de The Curse galera No vídeo de hoje galera, a gente vai estar sobrevivendo aqui com o Uranossauro, ouro-nauro, sei lá o que aqui galera Nomezinho complicado mesmo, mas o objetivo de hoje galera, nesse vídeo, é sobreviver com ele né Vamos estar entrando aqui então logo de cara no servidor, e vamos ver aí o que vai acontecer com o nosso Uranossauro galera Então galera, peço aquele like, e se você é novo aqui no canal, te convido a assistir o vídeo até o final, beleza? Então vamos embora para essa aventura aqui galera, a gente vai tentar sobreviver com ele aqui Vocês podem ver aí que eu tenho todas as skins dele né, porque estava barato, então aproveitei e já comprei logo tudo Porque a gente não sabe se nas futuras atualizações vai ter aí um modelo novo, ou talvez seja trocado aí por outro Dino Mas eu vi bastante Dino aqui já em algumas jogatinas aí que eu já joguei, já vi bastante gente jogando com ele E a maioria dos herbívoros protegem ele né galera, tem uma galera aí que joga de herbívoro E que protege ele por conta que ele não tem defesa né, ele não tem... Ele é tipo parasauro galera, ele não tem defesa alguma Então vamos ver aqui com o nosso Ourano, vamos chamar ele aí de Ourano perna de pau Porque vocês podem ver aí parece que ele está com perna de pau né, aquela perna de pau que Acho que muitos dias vocês já devem ter visto aí até mesmo na escola ou até mesmo em... É... circos né, que a galera bota aí né, com as pernas de pau Então vamos aqui com o nosso Ourano perna de pau, vamos tentar sobreviver com ele O objetivo aqui é tentar é... ficar andando pelo mapa, bem aleatóriozão mesmo Pra ver o tempo de... É... de sobrevivência com ele né galera Vamos ver se a gente vai ser atacado, se a gente vai dar sorte ou não né Vamos ver até onde o crescimento a gente consegue chegar com ele Essa skin aqui é bem top, parece que... É um Ourano aí... Alfa né, digamos assim, porquanto que ele tem essa barbatana vermelha né galera E eu acho ele um Dino top galera, na minha opinião Porém ele é um Dino... Parece que foi esquecido pelo desenvolvedor também, assim como o Parasauro Ele não tem... É muita coisa pra fazer com ele, ele tem as próprias animações assim como os outros Dinos né Vocês sabem que os Dinos tudo tem animação própria aqui dentro do The Curse né galera E a gente vai tá sobrevivendo galera Então a gente encontra logo de cara aqui uma família de herbívoros, de espécies bem aleatórias Vocês podem ver logo aí a frente né Eu já tô olhando pra todos os lados com muito medo galera, vocês não tem noção E aqui eu arrisquei em me aproximar Aqui eu recebi um convite né Então eu pensei que era desse grupo, mas não era Então eu aceitei, entrei num grupo que eu nem sei né galera E aqui eu já fiquei com muito medo É, aqui eu fiquei com muito medo galera Porque o cara ficou aí com o seu Dino aí né Com a cauda espinhosa aí dele Acho que uma ou duas já era pro nosso Urano galera Então chegando aqui, vocês podem ver né Tem uma família de herbívoros bem aleatória Dois grupos Um rebanho bem aleatório mesmo Aí já chega uma galera Tipo meio que intimidando o Urano né Mandando, alguns mandando emoji Um dizendo opa E outros falando que a gente protege, não sei o que e etc Mas como vocês sabem aqui no The Curse né É, pra quem não sabe aqui é O nome do jogo, se você traduzir a ilha amaldiçoada né galera Não é que eu tô chamando o jogo de amaldiçoada nem nada do tipo É o nome do jogo né, traduzindo né Então, é, aqui eu já fiquei com muito medo já galera Aí eu fiquei fazendo gracinha aqui ó E já chegou a noite de novo Por essa eu não esperava galera E o crescimento nem tava lá a grande coisa E o pessoal tá aí mandando mensagem dizendo que Protege, que salva, que juntos somos mais unidos E é verdade, os herbívoros unidos são mais fortes Então, eles tão corretos aí em jogar em uma manada bem grande E aí então galera, eu resolvi ficar deitado aqui né Dormindo Aí galera, vocês podem ver que tá todo mundo espalhado Vai um pra um lado, vai outro pro outro Tem uns ninhos aqui E a noite é perigosa É perfeita pra um grupo de alo, grupo de cerato Até mesmo gigas e rex e espinossauros que vivem nessa região Por que que a galera vem pra cá Bom, o pessoal vem pra cá na F4 porque tem bastante alimento Tem ali, tem alimento, lá tem alimento Ali em cima também tem alimento Acho que aqui é um lugar ideal pra ter um grupo, uma manada de herbívoros Por isso que sempre tem grandes grupos nessa região É mais é por conta do alimento mesmo Tem bastante alface aí espalhada nessas regiões aqui né Que a gente tá na F4 Aqui eu resolvi tá me levantando galera Pra fazer gracinha de novo Confesso que eu fiquei com bastante medo Porque tem alguns herbívoros aqui dentro do jogo Que ataca ele né Ele não tem defesa Ele é que nem um parasauro É difícil ver esse dinossauro aqui dentro do jogo Mas a galera arrisca e pega pra ver O consentimento aí da Dos dinos né Até mesmo dos players Pra ver se vão proteger ele ou não né E aqui eu achei bem bacana Essa galerinha aleatória que eu encontrei né Estar unidos Estar unidos É Estais unidos Então Tá aí ó Estais unidos galeras É Acho que são gringos né Estão Falando aí no chat Então eu nem falei Nem conversei com ninguém Só cheguei aqui Seguindo A gameplay então galera Comecei a ficar do ladinho deles Tem bastante ninho Isso chama muita atenção Dos carnívoros Dá medo galera Dá medo demais Porque Olha isso galera Olha a audácia Que esse anquilo deu Nosso urano Perna de pau Olha o tamanho Da pedra aqui Do osso né galera Que tem aqui na ponta da cauda Do anquiloossauro Dá medo galera Acho que Um ou dois né Anquilo acho que dá 30 de nanos Se não me engano Já era aqui Para o nosso uranoossauro Mano E a galera intimida também né Então dá muito medo Então eu fiquei deitado dormindo aqui Então eu fiquei deitado dormindo aqui A gente para ver o crescimento Como estava A gente estava juvenil Juvenil galera Saímos de filhote para juvenil E a noite é bem perigosa galera Está muito quieto Até demais Eu fiquei olhando para os lados Ao redor Não vi nenhum predador Só alguns sons Assim né Mas com certeza Deve ter carnívoro ao redor Só esperando o momento certo E aí já começa Aquela correria né Galera Não esquece daquele likezão Beleza Está comentando aí Aí a lista de jogadores É dois rebanhos aleatórios Que estão aqui Tem que tomar cuidado galera Tem que ficar em um rebanho só Não confie em outro rebanho Porque Dá medo galera Aqui alguns herbívoros Se afastam da manada Para estar se alimentando E isso é muito arriscado Porque pode ter aí Carnevas de grande porte Nessa região Pode estar caçando aí Um herbívoro Solitário né Está ali se alimentando E E é F né galera Mas está tudo tranquilo galera Até agora Mandei um emoji para eles aqui De medo De ó Temos algum problema Olha esse trike galera Dá muito medo Eu sei que alguns Ficam naquela Intenção assim De ah vamos né Dar um tapinho Sei lá Ele não tem defesa Nenhuma né galera Não tem como ele se defender O negócio é só correr mesmo E mostrar que é um dino bonzinho Olha o tamanho do trike Nossa galera Dá medo Olha quanto herbívoro Que tem aqui Que pode me atacar Mas não me atacou galera Então Então de parabéns Esse grupo que eu encontrei Que está de parabéns Unidos Somos mais fortes Isso é top galera Não é todos os jogadores Aqui no decorte de áreas Que são tóxicos Não é todos Tá galera Então não seja também né Não faça O errado Faça o certo Porque não é todos Que são É Jogadores anti-RP Não galera Olha essa galera aqui ó Dois grupos de rebanho Bem aleatório Acho que tem Brasileiros Tem Russos Gringos E etc Galera Uma mistura aqui Então Dinossauro não fala Eles estão seguindo Eita galera Olha isso Nossa Corre doido Corre doido Rex e Giga galera Chegaram aqui Para atacar aqui Eu já vou me afastando Correndo bem louco Porque Não tem muito o que eu fazer Né galera Tensão total galera Nossa Vou aproveitar Para estar me alimentando E um espinossauro Já foi de ref Galera Apareceu um shark Ali em cima Vamos tentar se alimentar Aqui galera Acabei de ver um shark Saindo da lima Acho que não vai ter Nada para mim Bom Vou me arriscar aqui galera Tem muito som de carnívoros Vamos se alimentar É o que tem Para nós né E aí galera Era para ser um Ih já era para nós Nossa Corre doido Corre doido Urano Urano perna de pau Não tem o que fazer galera Nossa galera Foi isso que aconteceu Não teve nem corte o vídeo galera Bom galera Espero que vocês tenham gostado Se você assistiu até aqui Digita aí Urano perna de pau Beleza Tamo junto galera Até o próximo vídeo E é isso galera Nosso cadáver Ele nem se alimentou da gente Foi só a intenção De matar mesmo Mas foi isso galera Que bom galera Até a próxima No próximo vídeo Tamo junto Não esquece deixando aquele like Se inscrevendo aí no canal Eu sou um belo sacerdotor Pelo menos Servimos de comida Para vê-lo I want to put up all my walls Cause I'm not in the mood But then I cut myself off From the rest of the room I know that I can heal it all If you're patient and soon It can all be worth it All the searching Pain is never really permanent But damn it hurts man I can feel all of the turbulence And it's concerning I've been searching for a purpose I hope it's worth it This society is really trying me Ain't no wide and seek I hide to be far from anxiety Transcrição e Legendas por Quintena Coelho